Bem-vindos ao Inteligência Complexa. Você já ouviu falar na criptomoeda Gnosis, também conhecida como GNO? Se você é novo no mundo das criptomoedas ou um veterano procurando expandir seus conhecimentos, este vídeo é para você. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Investir em criptomoedas envolve riscos. Faça sua própria pesquisa e considere sua tolerância ao risco antes de tomar decisões de investimento. A Gnosis é uma plataforma de previsão de mercado descentralizada construída na blockchain Ethereum. Ela permite que os usuários façam previsões sobre uma variedade de eventos, desde preços de criptomoedas até resultados eleitorais. A Gnosis funciona permitindo que os usuários comprem e vendam ações em resultados possíveis de um evento. Quanto mais provável é o resultado, mais caras são as ações. Vantagens de se investir em Gnosis Investir na criptomoeda Gnosis, GNO, tem várias vantagens. Economia de tempo e taxas. A liquidação do pedido é feita em lotes e períodos, o que pode economizar tempo e taxas. Blockchain. A blockchain permite que os usuários negociem criptomoedas que são resultados de um mercado aberto. Confiabilidade. A Gnosis visa construir uma ferramenta de previsão confiável e oferecer aplicações para os usuários. Facilidade de negociação. A Gnosis oferece o chamado Ring Trading, que facilita a negociação de qualquer moeda na plataforma sem preocupações quanto à liquidez. Plataforma descentralizada. Como uma plataforma descentralizada, todos podem ter acesso e se beneficiar dela. Resolução de baixa liquidez. O projeto Gnosis resolve o problema de baixa liquidez em muitos mercados. Segurança. A Gnosis proporciona segurança aos usuários e utiliza os Smart Contracts, isto é, os contratos inteligentes. Riscos de se investir em Gnosis. Investir em Gnosis, GNO, ou qualquer outra criptomoeda, envolve riscos. Aqui estão alguns dos principais riscos que você deve considerar. Risco operacional. Problemas técnicos, falhas de segurança ou ataques cibernéticos podem afetar a operação da plataforma Gnosis. Risco legal. As regulamentações governamentais em torno das criptomoedas estão em constante mudança. Isso pode afetar o valor e a liquidez do GNO. Risco de crédito. Se a plataforma Gnosis enfrentar problemas financeiros ou se tornar insolvente, você pode perder seu investimento. Risco de gestão. Uma gestão inexperiente ou desalinhada pode resultar em perdas patrimoniais permanentes para os investidores. Volatilidade do mercado. As criptomoedas são conhecidas por sua alta volatilidade. O valor do GNO pode flutuar rapidamente, o que pode levar a perdas significativas. Risco de liquidez. Pode haver momentos em que você não consegue vender seu GNO devido à falta de compradores no mercado. Lembre-se, é importante fazer sua própria pesquisa e entender completamente os riscos antes de investir em criptomoedas. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre a Gnosis. Lembre-se, o mundo das criptomoedas é volátil e sempre deve fazer sua própria pesquisa antes de investir. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva para mais conteúdo como este. Até a próxima!